Música Ouve-me, Senhor Ouve-me, eu clamor Ouve-me, Senhor Zela em meu favor Ouve-me, Senhor Ouve-me, eu clamor Ouve-me, Senhor Zela em meu favor Ó Senhor, nosso Pai Quero ser o tempo Teu Um altar pra Ti Em mim Teu poder operar Faz-me, ao orar Sentir Tua glória neste lugar E que a doce Pai E a comunhão E a comunhão Há vinte em nós 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 Há vinte em nós